Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Boa Remond aqui no canal do Zang Então na última parte, nem lembro o que a gente fez, pra falar a real Mas temos uma esfera aqui na província da Stara que a gente tem que vir pegar Eu tô descendo com o Boa Remond pra fazer isso A nossa batalha pela Renda continua, mas pelo menos agora a gente tem quase um segundo exército aqui O que já é alguma coisa, né? Vou recrutar dois escudeiros aqui Só pra segurar a linha de frente Essa galera aqui é mais pra flanquear E o que mais? Com vocês comparado com esses aqui, eles são muito superiores, né? Porque essa unidade que é de um mod, esse aqui é de Steel Fade Então as unidades de Steel Fade normalmente são bem balanceadas Até em força da arma ele é melhor, só que esse aqui tem antifantaria E mais dano de projeto também Tá, balista eu já tenho bastante Acho que são mais esses dois mesmo Aí eu vou mandar esse cara, o Aurelio, ele vai vir aqui pra galera do rei pegar essa cidade pra mim Pra evitar que os elfos se espalhem ainda mais É melhor ficar comigo do que ficar com eles A guardação aqui no Poço das Águas tem que estar boa já Dá pra machucar o exército deles se eles vieram atacar Esse Samuel que tá se matando, sei lá porquê Bom, vamos borrar um monte Pode ir descendo aqui Temos um tesouro da caveira pra pegar aqui embaixo, né? Não posso esquecer Mas a batalha pela renda positiva e alta continua, vamos lá Temos bastante senhores ainda pra montar exército Esse aqui na real, primeiro ele vai vir aqui pegar essa caveira aqui, né? Que eu tinha falado Dá pra recrutar mais alguém com esse dinheiro Os anti-grandes são interessantes, né? Só custa 700 um desse Vou pegar um dele, vai Melhor que nada Por enquanto Tá, vamos só passar o turno Lembrando que já cobrimos toda a história da facção Então agora a passagem de turno aqui não vai ter historinha Então não estranhe Eu ainda planejo fazer os vídeos das histórias das facções separadas Pra não ter que ficar lendo durante a campanha Não sei se todo mundo gosta Mas pode ter alguém, sei lá, que acha ruim Então talvez um vídeo separado pra pessoa ver com ajuda visual é melhor Eu pego partes do mapa Tentar fazer o meu melhor trabalho de edição que eu conseguir Porque eu não sou muito bom, né? Mas mostrando as partes do mapa que eu tô falando Tentando recriar as batalhas que eu tô lendo Vai ser um... Um bagulho meio difícil Mas a gente tenta Acho que fica mais legal do que eu ficar lendo na passagem de turno pra vocês Tá, os Homensferas destruíram a facção do... Do... O que é ruim? Porque... Na verdade é mais ótimo que ruim Porque eles vão destruir os elfos da floresta E eu vou poder pegar a floresta inteira pra mim Ou tentar pelo menos Vamos ver o que os elfos vão colonizar Não Lembrando que a gente tá chegando na invasão do caos Se eu não me engano vai ser no turno 100 Olha o carvalho dos tempos queimando aqui Vai ver de longe Mas certeza que os elfos vão colonizar E quando o exército do caos chegar A gente vai ter que correr lá pra dar uma força pro império Se der tempo, né? Isso se não vir alguém pra cima da gente aqui antes, né? Senão o império vai ter que se virar Queria muito que eles colocassem um ser lendário pra essa facção de Bregone aqui Pra fazer uma campanha... Nem que seja... Sem ser gravando, né? Mas eles nascem lá em cima aqui da Costa dos Vampiros A facção da Bretonha Então Torgovan colonizou aqui o Carvalho dos Tempos A Vanessa Saviour subiu de level Coloca magia e rebanho da perdição Falta mais um turno, né? Então pega mais um antigrande, aproveitando Com esse exército fechou Agora deixa eu só checar se estão em guerra com a Homensfera Estão, excelente Ele tá aí no meio Tá... Os Homensfera estão vindo pelo Mar aqui Que é meio ruim, né? Agora não sei se eu venho aqui colonizar a Clara do Rei primeiro Hum... Que eu acho que ele tá vindo aqui só por causa desse exército do Ingum de Lanceira aqui Da Ingum de Lanceira, né? Mas vamos pro Mar aqui então Mesmo que ele fuja a gente venha aqui pegar a Caveira no próximo turno Tá... Porto de Marimburgo vai melhorar no próximo turno Junto com a nossa... Os Alfaiates aqui Então acho que a renda vai subir um pouco Vai subir um pouco, tanto que vai cair um pouco Porque vai terminar de recrutar as infantarias ali que eu coloquei, né? Mas estamos aí caminhando pra uma renda boa Demora um pouquinho, né? O trabalho é longo Depende muito das tecnologias pra aumentar a renda decentemente A gente não conseguiu expandir muito ainda também, né? Porque eu tô evitando fazer confederação Mas não acho ruim isso Eu acho até bom porque quem tem que fazer confederação é o Rei, não eu Só fiz com o Artoar mesmo porque... Tinha que fazer, né? Mas eu já cansei de explicar também... Na verdade eu não cansei de explicar, mas eu adoro explicar o motivo de eu gostar das facções pequenas, né? Que vocês já sabem E é justamente esse desafio inicial, né? Se fosse uma facção... Tipo, se eu tivesse com um Couronne E eu tivesse unificado a Bretona inteira Eu já tava extremamente forte, né? Não precisava nem se preocupar Ah, eles devastaram a Cavalos dos Tempos de novo ali no mapa Se você não sabe onde é a Cavalos dos Tempos no mapa É essa bolinha aqui no meio de Adeloren Pelo menos essa localização é fácil você saber qual que é Agora eu acho que o Dave perdeu o exército inteiro dele Porque se ele jogou o que tava menor pra fora da floresta E colonizou com o outro, que o exército tava cheio e agora foi devastado Ele perdeu o Carvalos dos Tempos Quase certeza Ou perdeu o exército inteiro dele Agora eu só tenho a cidade Se ele devastar aqui a cidade de Torgovan Fechou pra mim Chegando nos homensferos eu vou desacelerar aqui só pra ver o que aqueles lá que eu tô em guerra vão fazer Se bem que eu acho que já passou dos homensferos eu tô dormindo Ah não, tá chegando agora É realmente, eu só tenho um exército pequeno aqui em Bigorna do Val agora Fechou muito pra eles aí Porque você provavelmente tá deitando aí pra uma província que não tem guarnição nenhuma né E tem um exército secundário ainda né, é horrível Quando tem um exército secundário que pode recuar e recrutar mais unidades é horrível Finalmente destruíram Força do Bronze Impostos, sempre menos impostos né, embora... A minha ordem pública daqui é boa né, só que é por crescimento Menos três... acho que dá pra viver com menos três de ordem pública Acho que por enquanto eu vou pedir mais impostos Vamos lá Como é que ficou minhas ordens públicas Tá, aqui tá menos um Aqui tá menos um Aqui tá menos dois Ah, super de boa Tá, eu acho que eu vou deixar o tesouro da caveira pra depois Não vamos deixar essa oportunidade passar né Desce aqui Aurelis que vai colonizar aqui o cavalo dos tempos e a caveira do rei pra mim As duas facções ali estão sem exército, é só você ir lá pegar Tá, acho que a gente já alcança esse cidadão aqui né Não alcança, como não Quem que tá em guerra com ele aqui? Cordelô, vem pra cá Carcaçona, tá em guerra? Não, vem pegar esses exército menor que vocês Eu acho que eu vim pegar o tesouro aqui Antes de eu tentar seguir vocês aqui Não vai dar em nada Eu chegar perto de vocês, se não fugir de novo A gente vai ficar nisso por um bom tempo, então Vamos pegar o tesouro Deixa eles passeando aí por enquanto Tô sofrendo atrição ali, esses burros Vamos saquear Eu vou só resolver pra não perder muita unidade Caçador de piratas Haverá ordem até mesmo nesse inferno tropical Conquistou vitória sobre a costa dos vampiros várias vezes Liderança mais 3 ao lutar contra eles E mais ataque corpo a corpo ao lutar no mar Tá, ganhamos aí nosso 20 mil Escudo mágico Esse escudo foi encantado por um mago Abençoado por um sacerdote Para conferir maior proteção ao usuário Ok, vamos subir por aqui agora Tô machucado É a chance deles me atacar Vamos ver se eles vêm Mais 24% de bônus de investida Seria ótimo Tem que ter mais 15 pontos Põe isso aqui por enquanto então Ok Na verdade Tem que colocar isso aqui logo Na descendente de giles Coloca isso aqui dos herdeiros de giles Depois a gente vai ter que botar um dos escudeiros da infantaria No exército dele Pra ganhar esse bônus aí No lugar dos peregrinos Eu tinha até esquecido que tinha isso aqui E se eu troco os peregrinos por ele Então eu deixo só cavadores do graal Tá, castelo bastone Dá pra melhorar aqui o estábulo com esse dinheiro Melhora esse aqui também Melhora a ferraria E lá se foi todo o dinheiro que a gente acabou de ganhar Ahn Artoar Melhora esse aqui Vou aumentar a renda Beleza Agora eu realmente espero que Os homenssferos atropelam esses elfos da floresta pra mim Não é uma coisa que eu desejaria Se eles tivessem decidido ser meu amigo Mas já que eles quiseram brigar então Que morram todos Inclusive os homenssferos que eu vou matar eles assim que eles terminaram de devastar tudo Que culpa eu tenho se eles quiserem escolher o caminho difícil Os bom Carsten foram destruídos aparentemente pelo Império Os bom Carsten foram destruídos aparentemente pelo Império É, o Casuark tá com o Exército cheio ali ainda hein Acho que Bigorna do Val vai pra Vala Ou pra Vala Eu sei, essa piada foi horrível, desculpa Me perdoem É que eu não consigo resistir ao Impulso Besteirão às vezes Às vezes quase sempre Bom, é que pegando o Carvalho dos Tempos a gente para de sofrer atrição ao andar dentro da floresta E isso é a melhor coisa de Atheoloren É você pegar o Carvalho dos Tempos Só assim pra você conseguir fazer alguma coisa de útil nessa floresta E obviamente todas as cidades aqui pra mim vai ser fonte de renda né Porque vai ser bem difícil alguém querer atacar aqui Tirando os Homensfera Tá, chegou aqui nos... É, eles destruíram aqui Ou tá vindo colonizar o Carvalho de novo? Não Oxi Meus dois veio se matar aqui Tá, ele tá indo sei lá pra onde velho Provavelmente lá pra Mucilon O Mucilon não tem uma guardação muito forte É, se eles barrem esse exército aqui também tá meio ferrado A Bordelô tá indo pra cima aparentemente Opa, velho Aí Você tem três exércitos velho O Paladino coloca isso aqui Bom, você pode continuar vindo pra cá Esse exército aqui até que tá fraco Então se ele subir eu acho que eu consigo bater até com o Aurélio nele Mas Bom, Ramond Você vai desembarcar aqui Sobe aqui Não sei pra onde que eles querem ir Mas a gente vai circundando até eles desembarcarem A gente tá em guerra com vocês também né Tinha esquecido desse detalhe Então eu acho que eu vou ter que voltar aqui Opa, Ramond Tá em guerra com eles? Anões Chega mais aí Tudo bem que eu acho que ele vai passar pelas duas cidades antes de vir pra cá É, eu vou gastar esse ritual aqui pra ganhar movimento de campanha no próximo turno Só pra eu chegar ali no Palácio das Águas rápido Porque tá vindo uma esfera da direita, do sul e do oeste Não sei porque que eu falei direito, sul e oeste Não sei porque que eu falei direito, sul e oeste Então leste, sul e oeste Ahn Ok Vamos passar o turno Montefort tá com uma Ordem pública bem baixa Vamos passar aqui até chegar na vez do Khazrak O exército dele deve estar bem forte Pra ele estar batendo nos Elves com tanta facilidade Com tanta facilidade Não, espero que você deixe algum Orc pra eu brigar aí depois, meu querido Ahn Eu cliquei duas vezes rápido, não era pra fazer isso Eu não sei agora o que o Khazrak fez Será que ele pulou pro meu lado? Não ia fazer muito sentido Não ia fazer muito sentido ele vir pra cima de mim Ele tá em guerra com os Elves ali também Ele tá do lado da cidade Ou ele acampou pra recuperar o que ele perdeu E bater nos dois exércitos Sei lá Tinha que ter uma opção na diplomacia aqui Não quero alianças Não quero alianças Vocês viram com suas tretas aí, Império? Já tô de aliança com o Imperador de vocês, velho Só vocês obedecer a ele que a gente vai estar na mesma guerra É muito estranho o que esse cara tá tentando fazer Eu não estou entendendo nada, ele realmente tem pra mucilão Quem nunca encontrou uma esfera, os navegadores não é mesmo? Tá, a gente perdeu a auto-coordenação de guerra, por que? A opção aqui está em 0, 0, será que o Khazrak se matou? Ah, está brincando hein Khazrak Agora nasceu um grupo de orcs aqui ainda, mas a gente está cheio de coisa para fazer Vamos subindo né, se eles querem vir para cima da minha cidade Estou aguardando, tem bastante minotauros no exército pelo que estou vendo Os cavadores do Graal vão adorar bater nesses minotauros Eu chego aqui em 2 turnos Aparentemente sim, aqui vai demorar mais um pouco, então vem para aquela areia primeiro mesmo Eles não desembarcaram ainda, então não é uma ameaça para a gente Vou até mudar aqui, colocar o Arthur aqui em mucilão Beleza, por que a ordem pública aqui está tão ruim? Tributos menos 6, eventos menos 3, situação política menos 4 Situação política menos 4 Aqui ainda não estou ganhando ordem pública, acho que não é em ganho né, só liderança e imaculada É menos 3 aqui, sei lá Tá, esses orcs aqui até agora não... Eita, dois gigantes! Dois grandão Não é um exército qualquer não, é a galera que vai sofrer um pouquinho para se defender Eu queria muito que esse aqui já tivesse desembarcado para atacar eles antes que os elves começassem a colonizar aqui Mas eu acho que eles vão colonizar o carvalho dos tempos antes de mim Não queria deixar isso Agora eu tenho que esperar outro exército de homensfera vir aqui e atacar eles Espero que o casuark realmente só esteja escondido, por isso que perdeu o alvo de coordenação Que a facção não foi destruída, então eu acho que ele deve estar por aqui ainda Vamos ver, deixa ele desacelerado em bordelou Aparentemente eles estão se movimentando lá para cima Ainda não chegaram no exército que eu quero matar né, mas... Ah, ele aí garotinha Ah, agora se eu colonizar aqui ele ferrou né Ainda vai querer vir para cima de mim Por causa do exército é um trabalho, destruir os elfos da floresta Agora não vai dar para colonizar a clareira do rei Agora não vai dar para colonizar a clareira do rei Então eu vou focar aqui nos homensfera que estão no nosso oeste E deixar o casuark trabalhando aí Porque se eu entrar aqui para colonizar ele vai me atacar Porque eu tenho que ganhar com ele Só se eu conseguir pedir paz Mas uma bretoniana nunca pediria paz com os homensfera Então esquece isso Isso seria um jogador de total war jogando e não um lord da bretonia Um duque da bretonia e não um lord Vai lá colonizar o carvalho dos tempos Isso aí Aí o casuark vai lá e vai bater em você de novo Aca! Guarda caminho Essa... Essa aparência aqui é customizada Tá meio árvore esse elf E aí? Tá recuando né? É lógico que você tá recuando Você viu a merda que você ia se meter mano Puta que galera indecisa maluco Somos homensfera com um exército de 20 Mas assim que vemos outro exército nós corremos Porque temos medo Essa homensfera tá mais pra homem cordeiro Tecnologia de teares aprimorada O fruto de um teares moderna é uma indústria pujante Beleza, muito renda de indústrias Com vídeos caves em Marimburgo Temos roubo de suprimento Que tira um pouco da nossa renda Que é horrível Já que... É a minha província principal Bom, então vem aqui pegar esse exército Cadê aquele que voltou em marcha? Que tava cheio Sumiu o exército? O que que é isso? O que que tá acontecendo bicho? Cadê o outro exército lá de Amensfera que tava aqui? Eu hein? Bom, só pra evitar que esses orcas aumentem em números Antes que... Antes que eles façam isso Vamos destruir eles Aproveitando que a gente tá aqui do lado Eu vou lutar Só porque o Aurelio ainda faz tempo que não luta sozinho Então vamos lá Testar o novo exército dele Ok, começamos com 32 ventos de magia Tá ótimo A parte boa é que temos dois antigrandes para dois gigantes Então vamos deixar eles aqui já de frente pra eles Essa pedra aqui tá atrapalhando um pouquinho hein As balistas podem ficar... Eita, ficou o cavaleiro, calma As balistas fiquem aqui Precisa atirar nos gigantes Uma pra cada um Afinal vocês são antigrandes Tamo aqui pra isso Beleza, fica em modo guarda É... Vocês aqui Fiquem aqui Escudeiros da infantaria Venham pra cá Pode colocar o outro aqui também Paladino fica aqui com eles Você aqui Aurelio fica aqui na direita com seu Pegasus Os arqueiros dele estão na direita e na esquerda Então coloca um cavaleiro de cada lado Depois eu ponho na formação de lança Que não dá pra fazer isso Antes de começar Ponho aqui dois arqueiros de cada lado Ainda sobrou aqui duas fantarias As fantarias estão mais pra esse lado aqui deles né Então Vem pra cá Donzela pode ficar aqui na frente Começa, pausa Uma balista nesse gigante Outra balista nesse Os dois aqui em formação de lança É... Vem um pouco pra frente aqui só pra gente Deixar a formação junto com a outra aqui Seleciona todo mundo aqui Aí junto aqui Paladino vem pra cá Donzela fica aqui atrás Arqueiros atrás aqui E é isso Agora os cavaleiros vêm pra cá Lembrando que balista não tem na Bretonha Padrão né Mas a maravilha que os mods nos fornecem Eu acho muito mais legal a balista que a catapulta Tirando esses gigantes A vocês... 100 mod escaramuça Um de vocês atira aqui O outro atira Esses... Orques selvagens grandão Deixa a cavalaria bem atrás aqui que é pra Atacar palhares mesmo Ela não tira muita coisa do gigante não Tá... O Sr. Drillis aqui O sinto consegue bater nele Então vai pra cima dele Paladino Espera aí... Slow motion rapidamente Aurelia vem dar uma força aqui também Já pra eliminar ele Ah... Rebanho da Perdição aqui Nesses grupos de Orques Atropela aqui Atropela aqui Atira aqui e aqui Vocês... Um pra cada lado aqui Pegarem esses gigantes Vocês... Pegarem essa galera aqui Vem pra cá... Aqui... Aqui... Beleza Mostra aqui... Mostra aqui pra que viemos... Bretonianos... Mostra aqui pra que viemos... Bretonianos... Atira a Flash aqui Atira a Flash aqui neles... Pode perseguir ali... Atira a Flash aqui neles... Pode perseguir ali... O Sr. deles aparentemente já foi... Vem ajudar aqui com o Gigante então... Aurelia O Balista... Não é um alvo difícil de se acertar... Por favor... Não vai acertar a gente... O Gigante tá correndo... Vitória... Nem foi tão difícil... Eles já estavam em marcha... Cansados... Tadinhos... Mas sempre bom bater em peles verdes... Vamos perseguir... Porque é a parte mais legal da batalha... Pelo menos pra mim... Meus orcs correm desesperados... Tentando correr pela vida deles... Enquanto os Cavaleiros da Bretonia... Caçam essas criaturas bestiais... De volta... Para onde eles vieram... Vou pegar esses daqui... Vai sumir todo mundo... Mas só para ganhar experiência mesmo... Beleza... Tá bom... Visão incontestável... Ok... Vamos executar... Menos uns orcs aí... Para incomodar a gente... Mal chegaram... Já foram... Agora... Vamos... Não vai compensar muito acampar... Tem que chegar perto aqui mesmo deles... Esperar eles... Aceitaram o desafio aqui... De me vir e me enfrentar... Um homem fera de verdade... Acho que nunca correria de um desafio como esse... Mas... No Total War... Eles correm... Eu estou na dúvida ainda... Se eles destruíram aquele exército que estava aqui... Porque... Ele estava vindo aqui... Aí ele voltou... Aí apareceu a coordenação de alvo... De guerra... Sumiu... E aqui embaixo... Tem esses dois exércitos... Eu realmente estou achando... Que o Albrecht bateu neles... E eu tinha colocado também o alvo... Para o Karek Zivli... Não tem como eles acampar no mar... Para sumir assim... Então... Eu acho que realmente já era... Vamos descer aqui... Com o Bohemondi... Torcemos para que seja isso... Gizorelx... Acho que vou conseguir um negócio de ordem pública na real... Agora que está com esse negócio dos tributos... Vai dar uma ajuda... Então vai liberar bastante unidade... Depois que... Quando terminar de construir tudo isso aqui... Cavaleira de Pegas... Cavaleira do Graal... Do Graal... Que vai liberar... Não lembro... Cavaleira do Graal... E vai ter esses Chasseurs de Preyton... Aqui também... Aqui ainda tem essa unidade misteriosa aqui... Que... Embora ela pareça ser muito bonita... É um mistério como é que recruta... Afinal... Ninguém do mod responde... Mas... Paciência... Não dá para exigir muito... Já que os caras trabalham de graça... Ainda assim... Eles fazem um excelente trabalho... Tá... Vamos passar o turno... A confederação do Tyrion... Com a facção do... Do... Do Teclas... Quer dizer... O contrário... A facção do Teclas... Com a facção do Tyrion... Que significa... Que o Teclas... Vai começar a conquistar o Vortice... Deve ter dado uma bronca... No irmão dele... O Casuarque devastou de novo... O Carvalho dos Tempos... O Carvalho está... Até triste já... Ficou devastado três vezes... Tô esperando você... Devastar as outras facções... Agora... Casuarque... Se não... Você vai ficar devastando... O Carvalho dos Tempos... Aí... Para sempre... Eu vou mandar meus vassalos... Atacar esses outros exércitos... Aqui agora... Vê se eles destroem... Pelo menos o pequeno lá... Ah... Beleza... Não... Ai... Mano... Como é que o cara sumiu... Velho... Não merece... O cara achou uma brecha no mapa... Ali que você não tem visão... Tem visão de todo o mar aqui... Ele achou uma brecha... Que eu não tenho visão... Incrível... Infelizmente... Infelizmente... A inteligência artificial é muito avançada... O cara... Estava aqui... 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 Como que eu não tenho visão dessa parte aqui... Se meus aliados tem visão do mar... Uma nuvem esconder um barco inteiro... Vai se ferrar... É por causa disso... Alvo de coordenação de guerra perdido... Cadê a cara que zifre... Eu mereço muito, mano... Eu mereço muito, mano... Eu mereço muito, mano... Vamos testar... Se ele correr a gente volta, né... Paciência... Mas acho que vou estar dentro do alcance dele... Ele vai ter que me atacar para sair daqui... Não tem como você se movimentar... Quando você está dentro dessa hora vermelha de um inimigo... Então ele vai ter que me atacar... Espero, né... O negócio dos Skavens aqui, né... Tirar dois de ordem pública... Puxada... Estou perdendo a licuada tributária... Porque... Está ficando negativa a renda... Preciso melhorar a cidade logo... Para conseguir um negócio de ordem pública... 4560... Eu só queria colonizar o Carvalho dos Tempos... Mas o Cazorque não termina logo... De bater nesses elfos... Mas o Cazorque não termina logo... De bater nesses elfos... Mas o... Puxada... Mas o Cazorque não termina logo... Considido pela parte da vida... Não tem como você... Abre a sua cabeça... Que o Cazorque não tem... Não tem como você... Não tem como você... Está ficando muitoligado... Ou seja... Na parte da suta que está com a sua cabeça... Abre a sua cabeça... No tem como você... Não tem como você... E aí... Integrar a sua cabeça... No cine... não. O Casuarco, pelo visto, não atacou os elfos de novo. Ele acampou ali. Tem que ter acampado ali, eu colonizaram o Carvalho de novo e ele devastou de novo, sei lá, né? Mas parece que ele travou ali, não ataca mais ninguém, mano. Nem que seja eu, ataca alguém, né, velho? Tá, não é possível que isso não consiga escapar do meu negócio agora, né, velho? Se escapar, eu vou ficar impressionado. E acho que também não tem como você fazer emboscada no mar, então... não vou me importar muito se eles me atacar. Cara, Crisifle indo pra um alvo totalmente diferente ao que eu pedi. A Torgovan colonizou de novo o Carvalho dos Tempos. Lá vem ele, subindo aqui pra Leonese. Não desembarcaram ainda. Abrigo de Pegasus. Os tão requisitados Pegasus das montanhas cinzentas são acostumados em estábulos celestes, chamados simplesmente de abrigos. Ok, eu tive que dar uma pausa aqui porque me chamaram aqui, mas vamos dar continuidade. Tá, vamos continuar subindo com o Bohemond aqui então, só que não precisa ser em marcha. Vem aqui pra frente, o Bohemond, não sei onde eles vão querer atacar, mas a gente espera eles no meio termo aqui. Aparentemente ele conseguiu alcançar aqui, sei lá como, já que ele tá indo de mar pra terra. Mas aguardemos. Eu só não quero que ele me pegue emboscada, que não ia ser muito legal. Tá, esse aqui ele nem quis me atacar, deixou pra mim fazer isso aparentemente. É meio a meio, só que ele só tem piqueiros, então vai ser um banho de sangue essa batalha aqui. Mas vamos lá brigar com os Homensferas. Ok, começamos com 32 frentes de magia, tá ótimo. Vamos colocar aqui os escudeiros na frente. Eles vão ficar escondidos porque os Homensferas tem spray tarna, mas daqui a pouco eles aparecem. Vamos colocar vocês aqui. Vocês antigrandes ficam nas laterais aqui. Arqueiros, todos aqui. Balistas, aqui. Cavaleiro de cada lado aqui pra copelar eles. Paladino no meio, Aurélia fica aqui e Maga aqui. Fica em modo guarda. Não sei não. Aqui tá certo, beleza. Vamos dar visão pra nossa balista aí com a cavalaria. Não quero atirar nele só quando ele estiver aqui em cima de mim. Nunca vou entender muito bem esse negócio de spray tarna. Aqui é uma área totalmente aberta e quero que vocês esconderem da minha visão. Mas sei lá né. Se tivesse uma vegetação aqui não tem nada. É um matinho leve. Tem uns rebanhos de piqueiros aqui. Vamos dar uma investida aqui só de sacanagem e voltar. Vamos lá. Passa reto já. Passa reto. Eu vou dar uma porrada neles aí. Copela esse aqui também. Copela. Não dá pra voltar aqui porque a cavalaria não passou. Então volta. Com raça. Vem aqui. Vem aqui. Vai investir nessa galera aqui. Aurelio. Vou deixar você encarregado aqui de brigar com o senhor deles. Paladino. Vem aqui brigar com os regimentos renomados. Rebanho da perdição aqui em toda essa galera aqui. Aqui também Vamos pra centro essa galera aqui Beleza, o outro grupo da cavalaria já está vindo ali Vou dar uma força O paladino está aqui brincando com a infantaria como eu quero Ele acelera Vem a cavalaria aqui com uma galera que está reunida Ainda assim eles são bem rápidos, vou ter que tomar cuidado Vem aqui, funk essa galera aqui Daqui a pouco o rebanho da perdição libera de novo Rebanho da perdição aqui que está praticamente todas as infantarias deles Mais uma investida aqui pela lateral O senhor deles aparentemente está correndo Não deixa Vocês vêm pra cá Vocês vêm aqui e aqui Vocês ajudam a flanqueando aqui Ajudam com flechas aqui também Agora flechas aqui nessa buvuca Com aqui esse cara aqui Vou pegar a cabeça aí Vou pegar a cabeça aí meu querido Deixa o senhor deles fugir não Vai rolar outro rebanho da perdição já já Rebanho da perdição aqui ainda quem está querendo lutar Então vocês vozes já apanharam bastante Essa galera aqui é inquebrável Inabalável, não é inquebrável Realmente viu resolução automática Eu perdi a batalha de lavada Porque olha que batalha difícil que vocês me deram Vamos lá tentar perseguir o mais possível aqui pra resolver o automático quando for atacar de novo Beleza Nada como um belo extermínio de feras aí pra animar os espíritos da galera da Bretonha For Bretonha For Bretonha For Bretonha For Bretonha We are ready For the lady For the lady All and ready For the lady For the lady For the lady Not too stressed Pode ficar firme Até onde ficou Atleta Quanto tempo tem que ligar para bater nele? Eu acho que eu sou oete É oito Not więc 37, pega esse aqui 37 com esse tantinho de vida Nem vida tem, mas tem 20 ainda Caraca Tá bom, deixa eles aí Vem pro outro grupo Só sai dela investindo Tem todo mundo aí Pode acelerar mais Dá pra matar bastante deles Beleza, vitória incontestável Ok, vamos executar Tem que atacar de novo né Pra eliminar o exército de vez Espero que eu não perca minhas unidades aqui né Porque sei lá, a resolução automática Ela adora me sacanear Já tava anotando que o nome do cara Era Coração da Peste Então eu imagino que ele seja ou baiano ou nordestino Porque tem essa gira por lá né De falar alguma coisa da peste, calor da peste Sei lá Galera do nordeste me confirma aí Mas eu tenho pais nordestinos Eu tenho meus pais vindo do nordeste Então o que eu saiba Tem isso aí Então não é nenhum preconceito Não se preocupem Tá, vamos atacar de novo aqui Não mate meu escudeiro Resolução automática Obrigado Medalhão de Siriene Quando usado bem perto do coração Esse medalhão concede a proteção da dama Aos pretendentes da donzela Siriene Obtivamos a benção da dama Pro exército da Aurélio Aí sim Bom, ainda não falaram qual deus que ele vai servir aqui né Embora eu já tenha Pedido várias vezes pra galera Pelo menos até o dia dessa gravação Ninguém falou nada Mas todos os senhores que vocês verem Que tem esse negócio de dedicar a um deus específico Me digam qual deus que ele vai servir gente Porque eu prefiro que vocês escolham E não escolham pelo bônus tá Escolha sei lá qual deus você acha mais bacana Porque eu escolhi ele pelo bônus né Afinal É o que seria melhor pra campanha Mas Quem tem que ajudar a escolher é vocês Então vamos colocar Vamos colocar Um negócio que eu dou a manutenção aqui né Então vamos colocando Não Esse aqui Não Mais 80 de experiência por turno Isso é interessante Coloca esse aqui Pra maga Vamos colocar aqui Rebanho da Perdição Que vocês viram que é um pouco roubado Evasão Vamos tentar chegar perto aqui do Outro exército agora Tá vamos passar o turno e ver aqui o Carvalho dos Tempos sendo devastado De novo Que o Kazrak não cansa de devastar o lugar Ruim é que o jogo já tinha carregado bonitinho aí eu dei aquela resolução automática Tive que dar um load pra não perder o exército inteiro né Eu sabia que essa é uma batalha fácil não queria lutar justamente por isso Mas essa resolução automática me sacaneia muito Só vou desacelerar quando chegar a vez dos outros homensferos lá de cima Os machados sanguinários Pra eu ver se eles vão atacar ou Leonese ou Mussilon Eles passaram por toda a costa da Bretonha Estando em guerra com Carcassone e Bordelot e eles decidiram a impressão de mim É meus amigos Vai lá Kazrak Devasta aí moleque Gira um BUM Não devastou ou não acredito Kazrak você não tá mais o mesmo Como assim velho Fiz até uma atopeia aqui do som que você ia fazer devastando o lugar velho Pô Kazrak Sou triste Se ele despertar um maná do Lulante ele devasta todo mundo aí O carvalho queima hahaha Tem uma ordem aí que desiste meu querido Você já me recusei dez vezes Por que que todo turno você continua pedindo mano Aprendam com o jogador Quando a gente tenta mais de dez vezes e a máquina não quer A gente desiste Façam mesmo Lembrando que eu já montei o link aí da enquete Para as próximas duas facções que vocês querem campanha Eu tive que montar pelo Google Docs agora Ao invés do Straw Pool que normalmente eu monto Porque O Straw Pool tem um limite de trinta facções E Deu mais de setenta para escolher né Porque eu pontei até as menores Então eu tô deixando na descrição aí para vocês votarem O link também tá lá no Discord Caso vocês queiram olhar por lá Tá lá o link para vocês fazerem a votação Tem muita facção para ser votado Ok, tive que fazer outra mini pausa aqui Porque começou a chover do nada extremamente forte Tá, eu alcanço a atacar vocês Só espero que vocês não corram né Porque do jeito que vocês estão covardes Nunca vi tribo dos machados sanguinários Não vai ficar esse machado sanguinário nunca se vocês ficam fugindo Ahn Acho que essa eu posso resolver né Só para ganhar tempo Tchau homem fera chato Só para ter certeza que vai todo mundo morrer Adorno de Obsidiana Adorno de Obsidiana A mera essência de um gênio confinado a Obsidiana negra É suficiente para enfraquecer feitiços inimigos Exime o Almirante Stagon Fells pode até tentar nos jogar daquelas rochas Mas ele falhará Conquistou vitórias em várias batalhas navais Tá, agora a gente vai voltar aqui para Mucilon Para recuperar o exército Põe aqui descendente de Gilles Le Breton Que tem que ter né Afinal ele é o descendente Ahn Aí tem aquele exército pequenininho Agora que eu não sei se ele foi destruído Aparentemente não Mas então a gente vai voltar aqui com a Aurélio Volta para cá Aurélio Colonizar até aquela era do rei já Casuar Que você está devagar hein A gente vai descer aqui Não tem mais nenhum acordo com ele mesmo Se quiser declarar guerra nele É super de boa Então vamos por baixo aqui Bom é onde ele vai vir por cima É sempre bom quando tem que fazer 47 microcortes na gravação Bom, eu falei que ia melhorar a Marenburgo né Para construir guarda em público Então vamos fazer isso Ahn Bem, faz o seguinte Vem aqui vindo para cima do Khazrak Sei que a maioria de vocês está em guerra com os elfos Mas segue o plano que vai estar tudo certo Bom, esse aqui não vou aceitar paz nem ferrando né E mais uma vez eu estou aqui pensando como um jogador de Total War E não como um duque da Bretonnia Não tem que fazer paz com uma esfera Tira isso da cabeça Olha lá Khazrak devasta para mim aí Pode ser a clareira do rei Que o exército do Thor Govan está lá Olha o bigorna do Valmes Aí eles não montaram a guarnição que eles tem agora O problema é enfrentar o exército com a guarnição Ou melhor ainda, vai para os salões abismados ali Aqui tem um exército mais cheio Vai lá Khazrak É agora Hora de brilhar Ah, pode ser o carvalho né Toda hora você deva ser o carvalho mano Tem outro exército pequeno deles aqui Pelo visto eles estão recrutando pelo global aqui né Porque não tem ninguém aqui na cidade de guarnição Então não tem construção ainda E já estão recrutando Tchau 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 outro lugar, porque chega né. Se eu ficar aqui do lado dele, talvez pule para o outro lado para me atacar. Vamos fazer o seguinte, eu vou ficar aqui. Dave, você não tem exército nenhum né, meu querido? Ah, não tenho acordo com nenhum de vocês, beleza. Agora você quer fazer uma agressão né, estou vendo. Vem que acho que é melhor só declarar a guerra quando for atacar. Ah, mas assim eu posso mandar meus aliados em cima deles, então declara a guerra, você vem aqui para os salões abismados, todo mundo aqui para a Torgovan, o Albrecht também vem dar uma força aqui, Carcassone pode continuar para cima do Kazuraki. Agora a Fada Feiticeira está com um exército decente. Vamos lá galera, Borremond, já movimentei você, já. Vamos lá, para cima deles. Sem tempo para respirar. A ordem do mestre feitiço declara o guerra em Skeg, no curso do prazer, Nagarond com a tribo do Flagelo Homem, a tribo do Taurox. galera está vindo em peso aí em. Opa, atacaram aqui, só vamos matar ele. então, fico feliz em ajudar, aparentemente ele tentou bater no Dave, não vi pra onde que o Khazorak foi, acho que foi perto dos Solões Abismados, mas vou pegar aquela era do Rei primeiro, porque não tem ninguém lá, se eu pegar o Carvalho dos Tempos eu vou perder metade do meu exército, aí o Khazorak vai me atacar, então o Carvalho dos Tempos tem que ser o último, Agressor confiante, confiança é a chave para o sucesso de uma operação no grupo de batalha, obtido a vencer batalhas ofensivas, Salvador, lendas falam sobre heróis cavalgando para uma salvação da última hora, as lendas são reais, obtido ao prestar reforços a um exército aliado, mais bônus de vestida e mais velocidade para todo o exército, caraca velho, esse atributo é muito bom eu achei que vocês iam pra cima de Turgovan, não pra cima do outro Turgovan bateu aqui no exército do Carcassone, mas deixou aquela era do Rei vulnerável Manada do Assombrador, ganhei uma manada do Lunt parece que a gente alcança aqui, não, não alcança não, tem a setinha vermelha aqui, correto? é, a setinha vermelha tá aqui, achei que a gente alcançava então vem pra cá acampa coordenação dos alvos perdidos coloca agora reservas mágicas, aterramento paladino coloca defesa corpo a corpo o Zor Elks pode melhorar aqui para os alfaiats Arturo, o errante, pode construir aqui... não, pode colocar aqui defesa corpo a corpo ó Luen, só falta você né velho então vem aqui brigar com os salões abismados ah, não quer? então vem brigar com a bigorna do Val beleza, agora... estamos com dois exércitos de cada lado aguardando o cara é o Zifrin, acho que você não entrou aqui ainda né você tá no mar? cara, o que você tá tentando fazer velho, você manda você atacar aqui entendi Parravon, eu sinto que eles vão querer tentar clonizar a Carvalho dos Tempos mas eles estão em marcha e vão ser atacados por esse cara aqui se eles não se mexerem primeiro tomara que o Dave volte aqui pra defender pra ganhar um atributo pra bater nele talvez esse episódio vai ficar um pouco grande porque eu quero terminar de resolver essa treta aqui não vou querer parar no meio e pensar só daqui a dois dias que eu vou voltar a jogar essa aqui então eu quero resolver o Jotaquete é, os homensferas atacaram pra Ravon era pra vocês atacar os elfos né, meu querido Khazrak mas agora que eu declarei guerra neles, você decidiu parar de atacar eles tá de amiguinho eu não lembro que campanha que foi, que do nada eu cheguei aqui nessa floresta de Ateolóren e o Cetega tava pegando Ateolóren, eu vi tipo, como assim? eu não lembro qual campanha que foi se nem você foi gravando, você tava jogando sozinho tá, destruíram a facção dos Machado Seminários que tava em guerra com a gente, excelente queria muito ter colonizado uma grita aqui né, mas por enquanto acho que os Skates também não se espalharam pra lá acho Torgovan nem se mexeu tá em dúvida se vai pra trás e morre pro Khazrak ou se vem pra cá e morre pra mim ok, Aurelio Clarela do Rei, tem 10 de guarnição já, ô louco vamos ver quanto que eu vou perdendo essa brincadeira aqui né acabou de eu perder a batalha ainda né, resolução automática ok, começamos com os 18 ventos de magia, que dá pra tentar pegar um pouco mais aqui esse mapa é exatamente igual ao que eu lutei contra o Durrto faltou um pouquinho de criatividade aí né vamos deixar nossos anti-grandes aqui, nossas batalhas que tem bastante vida aqui ahn, aqui nossos arqueiros obviamente vão derrubar os arqueiros deles ou nossa própria cavalaria aqui mesmo, vou deixar até as duas juntas aqui pra ter certeza que vai derrubar ahn, balista, seguem aqui no meio aurelio fica aqui, paladino, dama sai do modo escaramuça, modo guarda escudeiros da infantaria fica aqui atrás pra proteger a balista olha que eu não quero que vocês fiquem aí, eu quero que fique as três assim, aí tá, começa, cadê o homem árvore deles? aqui, as duas balistas do homem árvore todo o restante aqui, vamos avançar vocês, formação de lança e vem pra cá olha, intuitive aurelio, independente relação com a guarda perpétua junta de lança e entrasse com o poder podes por favor que estão aí at всего é há a Nem deu tanto dano assim na arvore, paladino vem aqui brigar com essa guarda perpétua, os dois antigrandos aqui em cima dessa arvore, não sei dar uma investida nessas dreads aqui, rebanho da perdição aqui, Vem pra cá, escudo eu se sou um que és direito, até agora não estou perto de perder a unidade completa, igual o jogo jogou em cima de mim né, vocês recuam, vem pra cá, vai pra cima deles lá cavalaria, vocês vem aqui ajudar com essa guarda perpétua, aqui correr de vez, Aurélio na real vem aqui ajudar com esse homem árvore, vira pra lá arqueiros, beleza, não perdi nenhuma unidade completa, igual o jogo que esse, e a maioria das minhas tropas está com vida cheia aqui, ok, vamos ocupar essa cidade, não vou liberar a facção do Orion não, província garantida, vamos pegar aqui, não tem nada que dar reposição né, aqui, reposição 10%, só para anular o negócio da cidade, tem esse aqui também que dá 4%, com 3 de guarnição né, seria interessante ter, então acho que eu vou com esse para começar, aqui vamos colocar agora, aqui de novo, grande experiência, regimento renomado, precisa de 1300, não tem esse dinheiro no momento, um borre monge, pode ir chegando aqui, qualquer jeito a gente vai sofrer atrição né, então, ver se a gente pega esse palácio das águas agora, acho que eu vou até chegar mais perto aqui da cidade deles, que é para garantir que eu vou conseguir atacar mesmo né, porque, do jeito que é louco esse negócio, vai falar que eu não tenho alcance, tá, eu acho que eu consigo bater tranquilo no exército do Kasrak, que o único problema mesmo é ele no exército, o restante é bem de boa, vamo lá, só vou acabar essa parte quando eu resolvi entrar com os elfos aqui na floresta, então provavelmente vai ser, acho que o maior episódio do boi monge até agora, porque segundo o meu cronômetro aqui a gente deu mais de uma hora, é só o Kasrak atacar ali a outra facção dos elfos, que vai me ajudar bastante, clã Grunge, aliança militar, não obrigado, se eu tivesse violência militar com eles na real, eles poderiam ter vindo me ajudar né, mas só funciona quando a facção te ataca, eu poderia falar que eu estou surpreso dele me atacar, mas não estou nem um pouco, pra falar a verdade, começamos com 21 vidros de magia, dá pra tentar pegar um pouquinho mais aí, essa é a montanha mais elevada que tem né, não dá pra pegar, deixa eu ver, aqui tem uma elevação vai, vamos ficar aqui, é aqui, é bem desnivelado na real, dá pra saber muito bem como é que é a elevação, tem escudeiros, fiquem aqui, na real é melhor deixar vocês flanqueando, não vou colocar vocês assim não, arqueiros aqui, balistas, podem ficar aqui, na real, pera ai, fica aqui, arqueiros, aqui, balistas aqui, que aparentemente é a parte mais alta, aqui, tá, os escudeiros, fica aqui pra proteger elas, um cavaleiro de cada lado, que eu não sei onde vai estar os centigures, a gente precisa descobrir, a parte boa é que o Kazurak está só com metade da vida, então vai facilitar bastante pra bater nele, até a morte, vocês, fica aqui, vocês, aqui, começa, formação de lança para os dois aqui, modo guarda, aqui, tá, filhos de gorros aqui, eles tem antigrande né, então vai ser bem difícil pra minha cavalaria derrubar eles, vou ter que deixar os arqueiros machucando eles um pouco, todo mundo indo no Kazurak, pode focar nesses aqui, aqui, pera aí que pegou alcance, mas a gente tá indo muito pra frente, agora sim, pode mirar lá também os filhos de gorros, deixa o Kazurak com os nossos senhores, acho que o Kazurak quiser morrer pra flecha, aí é com ele né, ele é uma ameaça intensa, como eu imaginei, ok, meu senhor e o paladino, pra cima deles aqui, rebanho da perdição em todo mundo que tá aqui, cavalaria atropela aqui, o Zeiss atropela aqui, vem pra cá, vem pra cá, Kazurak já tava quase morrendo, Os cabelos ainda estão apanhando bastante aqui, chegou uma infantaria para ajudar eles. A Cazorca não morreu ainda. A Aurelio sai de perto ai, você vai ter que persegui-la, ou a cavalaria. Olha lá Aurelio, pega o Cazorca, vocês aqui também vêm para cá, vocês investidos aqui nessa galera. Veleza, morreu, vem para cá agora, vocês podem dar uma investida aqui, acho que tem mais gente morrendo. Mais um rebanho da Perdição aqui, sem o Cazorca para dar apoio para vocês, acho que vocês vão correr bem rápido. Paladino vem aqui ajudar a bater nos filhos de gorros. Mereza, correram, então persegue. Vocês tem que pegar esses... Sentigures, Redimento Renomado. Desculpa a gente não ter dado muito zoom gente, mas... Quando a batalha é essa loucura, é meio difícil. Acho que eu não perdi a imunidade para o completo. A gente vai ter que atacar eles de novo de qualquer forma, então... Só vamos perseguindo aqui todo mundo, porque alguns deles ainda vão querer voltar para lutar. Você também está com bastante vida ainda, né? Fica aqui nesse canal para perseguir. Marqueiros, para de atirar nessa galera aqui e vem aqui para frente. Marqueiros, para de atirar nessa galera aqui e vem aqui para frente. Volta aí mano, vamos brigar velho. Agora correram de vez. Eu só estava esperando eu bater no Redimento Renomado deles aqui. Mesmo com dois senhores em cima do Casuac, ele machucou bastante o Aurélio aqui. Mas ele está vivo, ganhou a batalha. É esse que importa. Eu só vou perseguir mais gente aqui, porque ainda tem muita unidade. Vou pegar essa aqui que tem 102. Nessas horas que eu queria ter mais cavalaria. Nessas horas que eu queria ter mais cavalaria. Então deixa eu pegar esses aqui. Então deixa eu pegar esses aqui. 36. 28. Não deixa eu fugir. Deixou. Mas esse aqui é um quadril também. Que droga! Vou pegar esses ali. Então tenta. Pelos menos, o espreitar não funciona na hora que eles estão fugindo. Já pensou em perseguir com o espreitar? Ai, não vai pegar, que ódio, cara. Unitão incontestável. Beleza, Casuarco passou vergonha, perdeu bastante unidade. Se tivessem uns dois Minotauros no lugar, eu deixei dois pequenos deles aqui, eu tava ferrado. Sai fora, agora a gente vai ter que atacar eles pra terminar de matar. Isso se os elfos ali de cima não matarem ele antes de mim, né? Bruxa itinerante, instinto, sorte e nenhum treinamento formal em magias, tem como dar errado? A gente ganhou do casuarco, obviamente, na primeira aqui o cruzado. Obtiro outro acabar batalhas longe da capital. Aumentou nossa alcance de movimento, mais cavaleirismo. E fera abominável, o senhor das feras não conseguiu garantir a vitória com o senhor singular. Nem com toda a fúria do seu coração podre. Agora a gente causa medo. Antes dava dano perfurante, agora tá causando medo só. Ah não, o dano perfurante é o do gringor, tô confundido. Mas bastante grita na Brettonia aí nessa parte, hein? Homensfera de todos os lados, elfos, mal que tá louco. Opa, ventos da dor, todo mundo ganhou mais 20 ventos de magia. Esse evento que eu já até li, então nem precisa ler de novo. Ahn... Beleza, bom, é um monte, temos uma maior missão de 20 aí pra bater, velho. Não é pouca coisa. E assim que a gente bater, provavelmente essa outra facção aqui vai querer vir pra cima da gente, né? Bom, enfim, meus aliados aqui tão indo pra cima do... do que eu pedi. Então vamos torcer pra que eles vão mesmo. Ahn... Aurelio... coloca aqui de novo. Pra maga, coloca... Esse aqui pra invocar uma manticora. Defesa corpo a corpo. Ataca aqui o exército deles de novo. Correram. Bom, recuaram tanto que eu vou deixar esse problema aí pros... Pros elfos, não vou lá me matar não. Vamos aqui recuperar o exército. E esse aqui, cavaleiros ermitões da Bretônia. São santos vivos, que significa que eles tem aura lá, né? Ahnão. Não, recuaram muito levemente caro e demora bastante tempo também, né? Só que esse também não parece muito forte. Ainda assim são cavaleiros corpo a corpo, né? Não sei. Enfim... Vai a Monde... Ai, que medo que eu to de atacar essa galera. É um chato. Não, vocês... Não, vem atacar esses aqui. E vocês não estão a ganhar com eles? Então pode ser aqui. Mas vamos lá, né velho. Tá, vai ser uma batalha levemente complicada pela quantidade de arqueiros que eles têm. Pelo menos não tem um exército completo na... Ajudando a guarnição. Mas vamos lá bater neles. Ok, vamos começar aqui em 35 de um ente de magia mesmo. É um mapa bem diferente do que a gente tá acostumado aqui. Eu vou deixar... É... Esses dois juntos. Pera aí... Pode ser aqui. Porque se tiver alguém em cima daquele morro ali a gente circunda. As cavaleiras do grau fiquem aqui. Que é uma área muito ampla. Não faço ideia de onde que eles podem estar. Se eu colocar os arqueiros aqui em cima... Não aparece ninguém ainda. Ok. Ok. Então coloco aqui os peregrinos na linha de frente. Vamos ter que usar bastante a magia lá para resistir a projétil, né? Por que será? Ante grandes fiquem aqui um de cada lado. Meus arqueiros fiquem aqui. Relíquias do grau aqui. Maga aqui no meio. Borremonde aqui. Cavaleiros do grau vem mais para a esquerda. Meus dois trabucos fiquem aqui na direita. Também vão ajudar a bater na... Nos arqueiros. Tá, eles colocaram as unidades tudo de um lado só aqui. Atirem nesse cavaleiros falcão. Irmãs dos espinhos. Vem para cá vocês. Os cavaleiros do grau vêm para cá. É... Vocês aqui... Eu não me lembro como é que arrasta para vocês irem para frente quando faz isso aqui. É... Eu não lembro mesmo. Bom, enfim. Vem para cá vocês. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Tem um método que se faz para arrastar todo mundo de uma vez só. Mas eu não lembro qual que é. Por enquanto pode acertar essa guarda perpétua aqui. E essas Irmãs de Espinhos. Uma área muito ampla, era difícil saber onde eles iam aparecer. Mas para cuidar de árvores aqui devia ser meio óbvio para mim, afinal eles são Elvos da Floresta. Então eles vão aparecer onde? Na Floresta. Bom, bom Remond, vai precisando dos Caldeiros de Falcão lá, se você conseguir. Na verdade é melhor esperar a galera chegar primeiro. Estão tomando flecha já sem nem saber de quem. Estão atirando flecha também sem saber em quem. Arqueiros, vamos derrubar as Caldeiros de Falcão ali. Vocês podem tirar aqueles Montadeiros de Clareira. O que você quer dizer? Está slow-mo rapidamente aqui. Vocês vêm para frente, vocês vêm também. A gente não sabe o que tem ali na frente ainda. Só vamos. Uma coisa que eu sei é que a gente tem que derrubar esses Arqueiros deles. Já estamos com alcance, já tirando essa galera aqui, guarda perpétua. Não tenho visão dos Arqueiros deles que estão aqui, mas daqui a pouco eles aparecem. Bom, Remond, podem pegar esses outros Caldeiros de Falcão, que parece que a galera está ocupada ali. Vai aparecer aqui um grupo de Arqueiros. Vai aparecer aqui um grupo de Arqueiros. Cavaleiros, vamos dando a volta aqui. Diminuou a velocidade deles aí, embora parece que não afeta em nada. Vem para cá, pega esses Batedores aqui. Proteção de Projétil aqui para a galera. Vamos para cima. Vocês podem atirar aí em qualquer Arqueiro. As Caldeiros de Falcão agora estão sofrendo um pouquinho. Bom, Remond, esquece isso. Cadê o Dave? Pera aí. Dave... Dave sumiu. Não, pera aí. Cadê o Dave? Várcio, Catra... Patrulheiros... O Dave foi desgurmitado por alguém, porque ele desapareceu. Vem para cá. Tá, esses aí já estão morrendo. Catapulta, pode ir nas Viaguardas aqui, se conseguir. Agora com o Trabuco fica mais fácil da gente controlar a situação. O Dave realmente sumiu, velho. O Shadow Dancer, guarda caminhas, patrulheiros, guarda caminhas... Não tem mais nenhuma aura. Cadê o Dave? Tá fora da cidade? Eu não tô sabendo. Mas enfim... Vamos pegar aqui o guarda caminhas então. Ah, eles têm uma Maga, né? Ah, na verdade eles têm Magia que eles podem usar no Steel Fate. Só por estarem... Dentro da floresta deles. Não, velho. Não para de perseguir, velho. Tem que matar os Arqueiros deles. Vocês param de perseguir e vocês ferram todo mundo. Não, velho. Vamos dar aqui mais armadura para os nossos Cabanas do Grau. Vamos lá pegar agora outro grupo. Vocês também podem flanquear esses aqui... Missionários, dá uma recuada aqui... O foco é pegar arqueiros... Bom, é monge, pode brigar com o homem e a árvore deles... Ou na real acho que o Dave tá aqui no meio, tá aqui, vem pegar ele... Arqueiros, pode acertar aqui as cavaleiras do falcão... Vem pegar esse batedor da floresta profundo aqui... Vocês, vem pegar essa galera aqui, patrulha da mata virgem... Aqui é meio difícil você lutar sem perder ninguém, né gente, Elf da Floresta... Mas vamos tentar recuar a galera que tá com pouca vida aqui... Vocês vão morrer se ficar lutando aí, sai fora... Carbóreos não é bem a praia de vocês, então vem pegar esses batedores aqui... Fidalguinhos... Que é uma boa munição de vocês, mas pode continuar vindo pra cá... Carbóreos do Grau, vou botar a galera pra correr, vem outro grupo... O Dave ainda tá lutando... Aparentemente... Não, tá ali... Flecha nele, flecha no arbóreo... Não, tá ali... E aí... Que é isso aqui já era... Vem pra cá... Parece que a gente perca muitas unidades aqui, o importante é pegar a cidade... Só sobrou 2 peregrinos, acho que eu perdi a unidade Dave morreu, agora o resto deles com certeza vai querer correr Pode perseguir aqui... Bora não... Pega esses montadores da clareira aqui Eles estão vindo com tudo aqui pra cima dos... Cavaleiros do Graal, eu não quero perder eles Cavaleiros do Graal, que são os missionários Boa Remond, pode tentar pegar essa galera aqui também Na verdade pega esses aqui Para vocês, para de lutar, sai daí Vocês também, não vou nem abusar mais de vocês Parece logo a caveirinha em vocês, mas desiste Tá, umas viaguardas aqui foram inutilizadas Arqueiros, pega escavador de falcão Mete pedra aqui nesse herói aqui Finalmente alcançamos aqui com os fidalguinhos Vamos trazer ajuda aqui com os cavaleiros Não para de perseguir porque eles estão correndo não Isso foi uma guarnição hein, ainda tem outra facção Quem ainda está lutando aqui, que não ganhamos Agora ganhamos Agora ganhamos Bom, batalha de cidade não precisa perseguir ninguém né Ok, infelizmente dois nossos peregrinos foram para a vala Vamos ocupar aqui a bilhona do val Amuleto de Opalo Amuleto de Opalo pode dar ao seu usuário a chance de uma segunda vida Mas sua superfície perfeita sofrerá uma fratura em consequência Provincia garantida de Torgovan Torgovan destruída Vestemido ninguém vai acontecer aí Vamos ver se fisicamente nos combates durante as batalhas Assassino do Deus Agora que todo esse negócio de matar o Deus Ferreiro foi resolvido Devemos atacar o arsenal Derrotou o Deif Possibilita ataque de magia por exército Meu amigo Isso É um pouco roubado Mas só vamos Pega esse negócio aqui Pega... Na verdade pega esse aqui da reposição Pega esse daqui Estrada seria interessante Mas deixa para depois Depois que construir esse aqui Eu vou construir esse aqui né Então nem compensa construir mais nada No global da para recrutar alguma coisa Quatro turnos Poderia pegar o Regimento Renomada 1300 Então eu posso tirar esse daqui Decreto o Panho de Reposição Por enquanto Vamos usar esse Regimento Renomada Já que a principal conta que está aqui Para Bretonia é Cavaleiro Já deixei recrutando mais um aqui também Com o dinheiro que sobrou Beleza A Maga subiu de nível A Maga subiu de nível Coloca... A Magia já foi tudo né Então coloca ele do meio da Dama Ok... Se eu colonizar aqui agora Provavelmente o Khazrak vai querer me atacar Quer dizer, não é o Khazrak Não é outro cara, mas... Vou esperar a galera atacar Essa facção dos Elves aqui Mas por enquanto está tudo ótimo Estamos aí com... Três acidentes dos Elves agora Faltam duas Espero que ninguém roube meu Carvalho Foi isso que ela disse E eu aqui estou gravando o episódio de tarde Hoje para variar Que eu normalmente sempre gravo de manhã E tipo, faltam alguns minutos Para eu sair para a faculdade E ainda não consegui terminar de gravar Porque eu quero acabar essa treta Mas... Fazer o que né Não que eu vá faltar na faculdade Para gravar, mas... Talvez eu fique atrasado Salvamos Bordelou que atacar a frota terrível Tá bom Parece que a próxima cruzada Foi declarada na costa dos Vampiros Intencionalmente Cadê meus aliados indo para cima dos outros Elfos? Estalha Estalha declarou guia nos... Uma esfera Quem está colonizando aqui? Estalha Então deve ter sido uma rebelião de Skaven Sei lá Que a estala tinha sido destruída Pelo que eu lembro Poxa, cadê os anões que estavam aqui invadindo comigo? Espiração do rito Chamada contra os invasores A gente já alcança aqui para atacar se quiser né Não sei se alcança com o Borre Monge nem tanto A gente poderia até destruir a facção já Vamos testar? O exército não foi suficientemente para a Resolução Automática me ajudar Queria deixar ele em um alcance que ele precise pegar o Carvalho dos Tempos depois para ninguém roubar de mim Caraca meu amigo, você só pode estar de brincadeira Beleza né Deixa assim então Põe um negócio de ordem pública aqui, ordem pública aqui Anões, eu não sei porque vocês estão seguindo o Khazrak, se é para vir aqui me ajudar Eu vou botar um senhor aleatório aqui só para colonizar para mim o Carvalho dos Tempos aqui Vai custar 2.500 Só para isso Se alguém roubar a cidade de mim eu vou ficar muito triste Pô, estou me matando aqui para pegar esse lugar Praça das Águas, não quero gastar aqui Vamos gastar aqui Marimburgo, ordem pública Esse aqui vai aumentar a renda gerada pelas construções no nível 4 Então compensa bastante Constrói aí Esse aqui que aumenta o movimento também vai compensar bastante Vou gastar 3.000, vou ficar com 2.100 no próximo turno e não vou ter o dinheiro para colonizar Então não esquece Estou impressionado Estou impressionado 2 exércitos e 1 exército Aí ficou 30% para mim e 70% para ele Beleza, o Khazrak mais um O Khazrak mais um exército cheio e continua igual Como assim? É realmente impressionante Cadê os anóis aqui agora para fazer um cerco com reforço? Chega aí, bordelô Ai, mas eu não acredito que você fez isso Mano, eu não acredito que você fez isso É realmente incrível Caraca, como pode os aliados ser tão inúteis num jogo? Mas caraca, vocês não atacaram ninguém que eu pedi Ninguém Vocês só esperam o negócio ficar em ruína E eu estiver indo pegar que vocês decidem colonizar Do nada Mano, como pode ser tão inútil um aliado nesse jogo? Nossa, velho Sinceramente fiz uma campanha sem aliados um dia Porque não tem como Pegou minha cidade, eu vou lá e ataco E essa aqui eu nem posso comprar Porque não faz parte de nenhuma província que eu tenha É uma única cidade para uma única província Vamos ver esse cara que Ziflin pelo menos vem aqui dar uma força, né? Aliança militar, não, obrigado O Ziflin também cagou pra mim Eles acamparam ali embaixo Pra que que eu vou ajudar, né? Vamos ver agora se eles vão querer me atacar, né? Se eles não me atacarem eu vou esperar eles sofrerem na tensão Eles conseguiram ferir meu mago Beleza, só pra me livrar de vez dessa facção chata Que eu já estou estressado Então tchau Só recuperar tudo que eu perdi de infantaria agora aí Mas os elfos já era Aqui vamos botar o decreto de ordem pública também Já pode construir aqui um negócio que dá ordem pública pras províncias adjacentes Que vai beneficiar todas as províncias aqui Então você tchau Não vai servir pra nada Mas a noite cara que Ziflin tô indo atrás do Khazrak ainda Vai lá atacar ele então, vai Então você volta pra cá Recupera as suas unidades lá também Só testando se eu não posso comprar mesmo Na cidade de vocês Eu tenho que procurar facção, né? Bordelô Cadê Bordelô? Mas é incrível, cara Eu vou ter que fazer confederação com eles desse jeito Nem posso, né? Não fiz a pesquisa Mas eles vão perder a cidade Vai fazer voltar uma facção de elfos Eu vou ter que fazer confederação com eles desse jeito Caraca, é incrível Parabéns pela incompetência que esses aliados possuem É realmente de um tamanho que não tem explicação, velho Não é possível Vou construir um desse aqui com a mãe do movimento A mãe da reposição não tem dinheiro É incrível Isso é incrível Albrecht Morian Parabéns Sai daí, vai atacar homem e fera Qualquer coisa, velho Caraca, só veio atrapalhar Peguei a cidade inteira Todas, todas Me matei de pegar a cidade Vem um cara e estraga tudo Sai, viu? Mas tá bom, né? Conflito é encerrado aqui na floresta, pelo menos A vontade de atacar bordelo aumentou tipo 300% A vontade de atacar bordelo aumentou tipo 300% Pela burrice Pela burrice Pela burrice Sim, eu estou em silêncio Porque eu estou levemente puto com bordelo Eu vou ficar puto com eles até eu pegar a Carvalho dos Tempos E é impressionante É a única cidade que eu me importava deles colonizar Eles pegaram Eles podiam ter ido lá ajudar a fazer a batalha com reforço Mas não, eles decidiram pegar a cidade Então nem aí para te ajudar Só não é mais inútil Só não é mais inútil que os aliados do Medieval 2 Que você declarava aliança e ele te declarava guerra Enquanto você era aliado Essa aliança não significava nada lá Vamos lá Vamos lá Bom gente, depois desse conflito aí Peraí Costureiras Para muitos a aparência é tudo Seja lá qual for a verdade escondida por trás da superfície Aventou a renda de indústria Vai ter rebelião em bastone Bom Agora que a gente encerrou esse conflito aí com os homens fera e os elfos aqui Momentaneamente Na verdade com os elfos já foi Aqui em Ateolórem A floresta praticamente pertence a Bretonha agora Então a gente vai construir aqui nossas cidades para gerar renda Obviamente que gerando renda vai ter guarnição também Por causa do Steel Fate Então se vocês gostaram desse vídeo Desse especial maior aí de bastone Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha de bastone E tchau